Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós, estamos aqui em 1ª Reis, estudando a vida de Salomão, o final da vida de Salomão, que é muito triste, um juízo caiu sobre ele, uma situação terrível aconteceu aqui, profética, porque infelizmente Salomão se distraiu e nós vamos aprender hoje que a distração é o inimigo da direção. Distração é o inimigo da direção. Estamos lendo aqui um trecho da palavra de Deus em 1ª Reis 11, de 1 a 43. Guarda essa palavra no seu coração, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Então vamos lá, 1ª Reis 11, vamos a partir do 29, diz, O que sucedeu nesse tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou o profeta Ayaz, o silonita, no caminho, e este se tinha vestido de uma capa nova, e estavam sós, os dois no campo. Ayaz pegou a capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em doze pedaços e disse a Jeroboão, Toma dez pedaços, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti te darei dez tribos, porém ele terá uma tribo, por amor a Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, a deusa dos Sidônios, a Quemos, ao deus de Moab, a Milcom, o deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer aquilo que era reto perante mim, a saber os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, o seu pai. Porém não tomarei da sua mão o reino todo, pelo contrário, faloei, príncipe, todos os dias da sua vida, por amor a Davi, meu servo, a quem elegi, porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão do seu filho tomarei o reino a saber dez tribos e te darei a ti. Aqui, Jeroboão. E a seu filho darei uma tribo para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Toma-te-ei e reinará sobre tudo o que desejar a tua alma e serás reis sobre Israel. Se ouvir, diz tudo o que eu te ordenar e andar-lhes nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi e te darei Israel. Por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. Pelo que Salomão procurou, então, sabendo disso, matar a Jeroboão, este, porém, se dispôs e fugiu para o Egito a ter com Sisaque, rei do Egito, e ali permaneceu até a morte de Salomão. Então nós vemos aqui o fim trágico de Salomão, vemos a distração como inimigo da direção. A grande pergunta que surge é, como é que o homem mais sábio da história conseguiu se desviar de Deus? Outra pergunta é, como o líder, cujos donos e foco de anteriormente, fizeram dele a estrela do mundo, como é que ele pôde se distrair tanto do seu chamado, da sua vocação? São duas grandes perguntas que nós vamos tentar responder aqui, através desse breve estudo sobre o perigo da distração. A distração é o inimigo da direção. Vemos aqui que as tentações que afetaram Salomão continuam atacando a vida de muitos cristãos, de muitas pessoas nos dias de hoje, inclusive líderes. Quando atingimos o auge, facilmente paramos de sentir anseio por crescimento, por excelência, por progresso, por desenvolvimento pessoal e coletivo. Muito rapidamente ficamos satisfeitos e muito facilmente começamos a descer morra abaixo. Muita gente está assim, ladeira abaixo. Morra abaixo na sua vida espiritual, na sua vida profissional, na sua vida afetiva, nas diversas áreas da sua vida, está a ladeira abaixo, morra abaixo. Rapidamente se sentiu satisfeito e começou a cair morra abaixo. Então observe como é que esse processo de decadência se apresentou na vida de Salomão. Em primeiro lugar, nós vemos a distração de Salomão, que é o nosso tema principal que nós estamos abordando aqui. Ele se desviou do seu chamado de liderar Israel, de ser rei monarca em Israel e de ser uma luz para as nações. Começou a se envolver com tantas coisas, menos aquilo que ele deveria realmente se envolver. Em segundo lugar, nós vemos que ele se distraiu com os adversários. Os adversários. Deus levantou adversários, permitiu que isso acontecesse para pressioná-lo de volta ao Senhor, às suas prioridades, aos seus valores, ao seu chamado. Mas infelizmente ele se distraiu também com seus adversários. Nós vemos aqui também em terceiro lugar, que Salomão esteve absorto em si. Ou seja, ele se consumiu a si mesmo, ao invés de ocupar-se com o seu chamado. Começou-se a apenas se preocupar com o seu próprio umbigo, com as suas coisas, com os seus deleites, com as suas vontades. Absorto em si é a terceira causa da queda de Salomão. Quarta causa da distração e da queda de Salomão é que ele perdeu-se da presença de Deus. A perda da presença de Deus. Deus retirou a sua unção, Deus retirou a sua presença, porque Salomão começou a se envolver com tantas coisas, menos com a presença de Deus. Isso ele parece que não aprendeu direito com seu pai, Davi. Davi viveu a vida toda buscando a presença de Deus. Mas Salomão, no determinado momento da sua vida, perdeu de si mesmo, porque deixou de buscar a presença de Deus. Em quinto lugar, Salomão começou a buscar prazer pelo prazer. O famoso hedonismo, a busca pelo prazer, pelo prazer, o prazer do prazer, ficou ainda mais obcecado com os seus prazeres pessoais. Não se satisfez com aquilo que ele já tinha. Pelo contrário, era um eterno insatisfeito. Um hedonista de carteirinha. E hedonismo é isso, é a busca do prazer pelo prazer, não importa os seus valores, seus princípios, quem você fere, quem você machuca, acaba movido por um egoísmo, por uma satisfação pessoal, acaba caindo nessa tragédia pessoal, assim como aconteceu com Salomão. E hoje nós estamos numa sociedade assim. uma sociedade hedonista, que não está nem aí para princípios, valores, verdades absolutas, a palavra de Deus tem sido deixada de lado. São pessoas buscando o prazer pelo prazer, e não o prazer em Deus, o deleite em Deus, obedecendo princípios e valores do reino de Deus, obedecendo a palavra de Deus, que é como um guardrail, um muro de proteção que nos protege, de nós mesmos, de nos corrompermos de dentro para fora. Então, infelizmente, a busca pelo prazer foi o quinto princípio, que levou ladeira abaixo, a vida de Salomão. E por isso, por último, o sexto erro de Salomão, foi a vacuidade. O que é vacuidade? Ele ficou cansado em suas buscas, e reconheceu a sua vacuidade, ou seja, a perda de si mesmo, um senso de vazio, uma perda de sentido de existir, tanto é que ele escreveu, ao final da sua vida, Eclesiastes, dizendo que tudo era vaidade. Ele buscou tantas coisas, no final da sua vida, ele aprendeu que tudo aquilo que ele havia buscado, de forma incansável, era vaidade. Tudo é vaidade nessa vida. Menos Deus, é claro, as coisas de Deus, e aquilo que Deus avaliza na sua palavra. Então, seis erros de Salomão, que o levaram à bancarrota, levaram a isso que nós lemos aqui nesse trecho, a ter o seu reino dividido, entregue, claro que não na parte dele, na sua trajetória, na sua história, Deus ainda exerceu misericórdia, mas o seu filho, Roboão, teve esse juízo decretado, pelo profeta Iás, porque, infelizmente, ele se desviou dos caminhos do Senhor, teve distração, e a distração é o inimigo da direção. Em primeiro lugar, vimos que ele teve distração com coisas em geral. Deixou de liderar, deixou o seu chamado, deixou de ser luz para as nações. Em segundo lugar, se envolveu com adversários, e perdeu de suas prioridades o seu chamado. Em terceiro lugar, ele foi absurdo em si mesmo, consumia si mesmo, e deixou de se ocupar com o seu chamado. Em quarto lugar, perdeu a presença de Deus, e Deus se retirou dele, retirou dele a sua unção. Em quinto lugar, buscou o prazer pelo prazer, ficou obcecado, buscando prazeres pessoais, esquecendo princípios e valores, e aquilo que ele havia aprendido de seu pai. Em sexto lugar, a vacuidade, perdeu a si mesmo, entrou nas suas vaidades, e se sentiu vazio dentro de si mesmo. Vacuidade é isso. A perda do sentido de existir. Um sentimento de vazio interior dentro de si. E, infelizmente, muitas pessoas têm caído nesses erros e falhas. Então, tome cuidado, querido. Tome cuidado com a distração. Então, se Satanás não consegue te derrubar numa tentação, o que ele vai tentar fazer é levar você à distração. Pra você perder o foco, o alvo, a missão, a vocação, o seu chamado, o seu propósito divino. Ele vai tentar, de alguma maneira, usando pessoas, circunstâncias, situações, objetos, vaidades desse mundo, ele vai tentar te distrair, pra te tirar do prumo de Deus, do alinhamento do céu, e, de alguma maneira, te tirar dos propósitos e dos planos de Deus pra sua vida. Então, fique atento, tome cuidado. A distração é o inimigo da direção. E o que nós precisamos é direção de Deus na nossa vida, orientação de Deus, crescermos de fé em fé, de glória em glória, de graça em graça no Senhor, a fim de que possamos viver uma vida com propósito, uma vida com sentido, uma vida não embaraçada nas coisas desse mundo, enrolado, embaraçado, ataviado com as vaidades dessa terra, mas sim, possamos viver o propósito, o projeto de Deus pra cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe você. Quero mandar um abraço pra Lene, a Lene Kiki, a Lene, a Elie, homem, que sempre está aqui conosco, a Dariane Virges, querida, preciosa, o José Cristóvão, glória a Deus, está aqui, a Camila Godói, sempre conosco, e o Jeremias também, bravo, querido, lá na Argentina, lá em Mendonça, Deus te abençoe, meu amigo querido, estamos juntos aqui no Senhor, que Deus te abençoe, precioso, um dia abençoado a todos vocês que estão aqui conosco, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre nós, pegue esse link, compartilhe através do seu WhatsApp, do Store do seu, do seu, aqui do seu Instagram, nós sempre colocamos nas quatro principais mídias sociais, o Spotify, que é em áudio, colocamos também no YouTube, Instagram e Facebook esse vídeo, para que você possa ser edificado, edificar outras pessoas, e ser uma ponte de amor em favor de outras pessoas, escreva embaixo, de onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo, dá um joinha, aperta no like aqui, aperta no sininho, para você receber as nossas recomendações, e que Deus abençoe você, a tua casa, a tua família, aqui no link descrição também, nós temos todas as informações, para que você possa contribuir nesse ministério, se levante como um cooperador fiel, nessa obra linda, e desde já nós agradecemos seu carinho, seu afeto, a sua cooperação, na obra do Senhor, que Deus abençoe você, aqui no link descrição também, tem o endereço da nossa igreja, venha nos visitar, nós estamos no meio de um seminário, chamado Andando no Poder, Tremendo, com o apóstolo Coraiola, Glaucio Coraiola, está conosco, então hoje à noite, às 20 horas, não perca, seminário Andando no Sobrenatural, temos experimentado coisas extraordinárias, ontem começamos, o seminário foi uma bênção, Andando no Sobrenatural, estamos aprendendo a como crescer em fé, e experimentar milagres, maravilhas, sinais, o extraordinário de Deus na nossa vida, então, não perca querido, que Deus te abençoe, vem estar conosco, hoje, doutor Camargo, 4555, Igreja Casa na Rocha, na Zona 2, no centro aqui da cidade, em frente ao Nitron, pertinho da aviação Moarama, aqui do Posto Brasil, vem estar conosco, Igreja Casa na Rocha, às 8 horas, e também, os nossos cultos, são toda quarta-feira, às 20 horas, todo sábado, nós temos às 19 horas, vamos ter, querido pastor Rodrigo de Blumenau, Profeta, e pastor Rodrigo de Blumenau, estará conosco, no sábado à noite, às 19 horas, e no domingo, às 9 horas da manhã, e às 19 horas, 9 e 19, nós temos dois cultos, com o pastor Rodrigo, vai ser uma bênção, pastor Rodrigo, Eduardo, lá de Blumenau, da PIB de Blumenau, Shalom Igreja, uma igreja, com mais de 2.500 membros, ele vai estar aqui, servindo a igreja local, sendo uma bênção, nessa comunidade, e eu tenho certeza, que você será, tremendamente abençoado, vem estar conosco, que Deus te abençoe, que Deus derrame, graça e glória, sobre a tua vida, que a unção de Deus, venha sobre você, e que a glória do Senhor, seja, revestindo a sua vida, dando paz, prosperidade, benção, unção, e graça do Senhor, sobre você, em nome de Jesus, um grande abraço, continue conectado conosco, tamo junto no Senhor.